Gente, como vocês já descobriram, eu estou no salão, eu não estou pintando meu cabelo de preto, eu não estou tendo ireme, eu vou dar uma cortadinha nas pontas do meu cabelo que tá uó, eu e o Lucas tá aqui arrasando, ó, o máximo, tá lá nas minhas cabeças, esse aqui é o confortável demais, eu estou muito feia nesse ângulo, então vamos ignorar e o Lucas vai mandar uma mensagem. Gente, hoje ela não vai ficar brava, não vai fazer aquela carinha de brava, ela vai ficar mais incrível do que ela já é, não é verdade? Ele tá querendo que eu fique puta com ele, não é possível. Gente, eu acabei de comer um Big Taste, com dois hambúrgueres, batata frita, um McFlurry e a Ana Clara aqui comendo salada. Salada, gente. Isso, essa princesa aqui é responsável por essas mãos maravilhosas. Eu adoro fazer unha com a Fernanda, que eu não tenho um defeito aqui nessa unha, isso aqui é a unha de Jesus. Eu amei. Esculpida por Deus, só que na verdade foi a Fernanda. Eu adoro. Ela amei. No caso, quem já conhece a Fê e não veio fazer unha com ela, não sei do que se trata essa pessoa. Ela acabou de fazer a minha unha, tipo Jesus, que esculpiu. Esculpiu minhas unhas, tá maravilhosa. Na meia, minha maquiadora, minha manicurei para sempre, acabou. Gente, essa aqui é Fê, que fez minha unha hoje, viu? Aqui, ó. Esculpida por Jesus a unha. Essa mulher tem um poder nas mãos. Venham fazer a unha com ela, que ela é incrível. Maravilhosa. Muito obrigada. Gente, e essa menina, pelo amor de Deus, que energia incrível. Ai, que horror, obrigada. Ana, foi um prazer te conhecer, foi um prazer poder fazer parte dessa transformação, não só sua, mas como do seu mãe também. Obrigada. Vocês são um amor. Arruca as colorias nos cabelos. Você vem no shopping, olha quem você encontra. Olha quem você encontra. Olha quem você encontra. Olha quem eu que estou encontrando, gente. Olha lá, o outro bonito fazendo a unha. Ai, gente, você vai entrar na casa. Eu que estou encontrando com ela, gente. Vai entrar na casa, eu amo. Gente, eu estou descontrolada, tá bom? Estou completamente descontrolada. Olha quem apareceu aqui no salão. Batendo papos com a minha mãe. Olha lá. Oh. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, juro, eu não estou com assim. Aqui, ela está postando stories comigo. Claro, gente, eu que estou chocada. Agora que já acabou, posso falar. Torcia mesmo, tá? Não gostava de essas pessoas. Eu não gostava de essas pessoas. Ela desceu no salão para me ver. Aqui, olha. A lágrima vai descer. Olha o resultado da transformação. Quem era? Olha meus cabelos. Olha meus cabelos. Não foi realce, né, amiga? A gente retocou a cor. Isso aí é da cabeça dele, viu, pessoal? Deu esse brilho incrível para ela. Aqui, olha. Que iluminador. Ai, adorei. Obrigada. Estou pronta. Olha isso. Olha isso. A pessoa ressurgiu com o meu cabelo. Deu um trato na minha cara. Iluminador, viu? Gente, cortei, viu? Mas ele cortou, ele... Eu sou a beleza dos meus cabelos. Eu amei. Nem chorei. Decidi que a gente vai ter um desculpado. Ele Obrigado.